Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, que é o que eu acredito. A Sheila, quando me chamou pra te dar esse presente, a Sheila tá aí? Uma salva de palmas, pessoal! Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela, foi em compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem. E a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha, Deus que livre recebeu um negócio desse, se fizer um negócio desse pra mim eu mato, Deus me livre. Minha amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Pra muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico, eu sempre falo que... Eu sempre falo que mico é não ter ninguém pra amar. E eu sempre falo, minha amiga, contrata empresa ruim, que você vai receber coisa ruim. Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha. A minha missão aqui é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a Sheila tem por você e transformar isso em algo visual. E acredite, na vida da gente, a gente sempre vai receber dois tipos de presente. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Um presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato. Um presente que tem valor. Minha amiga, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E o que essa pessoa não daria pra ficar 30 segundos recebendo um abraço. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é que eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Porque por incrível que pareça, essa pandemia e essa quarentena, esse coronavírus, ele veio pra nos mostrar o valor de um abraço. O valor de um aperto de mão. Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que a nossa homenagem já não merece. Eu acredito em você, eu acredito no sonho de Deus, na tua vida me dá. Eu oro por você, porque a tua vitória não tem em mim. Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque eu vou ver É impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou te esquecer Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Minha amiga, pra muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo, mico é não ter ninguém pra amar Pra muita mulher que olha um carro de loucura de amor e diz Deus me livre de receber Eu sempre falo pra essa mulher Fique tranquila, você nunca vai receber Porque pra receber esse tipo de homenagem A mulher tem que ser muito amada, especial e diferenciada Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho Porque ela é pra você Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz Pois hoje realmente é um grande dia Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida E com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida Faz alguns anos que Deus te enviou a terra para iluminar a todos com a tua presença E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo Palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa Que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado Presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo Se aperfeiçoando e prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente feliz aniversário Para você minha amiga, com muito amor e com muito carinho E a dedicação para... A dedicação para te dar esse presente minha amiga Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Eu tenho... Eu tenho um recadinho para você que diz mais ou menos assim Para falar a verdade eu nem sei qual vai ser a sua reação Mas Dri Essa foi a forma que eu encontrei Para gritar para o mundo Em meu nome Em nome da nossa família Para dizer a você o quanto você é importante E o quanto você é especial para mim Essa foi a forma que eu encontrei Para te dizer obrigado Obrigado por ser essa parceira Obrigado por ser essa amiga Obrigado Por ser essa mulher incrível Que aprendemos a amar Respeitar Confiar E principalmente A admirar A nossa ideia não foi te dar um presente Para você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste Muito pelo contrário A nossa ideia foi sim Fazer você se sentir a mulher mais amada do universo Essa foi a forma que encontramos para te dizer Feliz aniversário Amamos você Uma salva de palmas aí pessoal Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Eu não sei Se é ser humano Você é humano Exagerar falar de você Passa o meu tempo te admirando Só queria saber Se ia ser humano Se é humano Exagerar Eu quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber De verdade minha amiga Eu acho que o maior presente Que você está recebendo Da sua amiga Sheila Nem é loucura de amor Na minha opinião pessoal O maior presente Que você está recebendo dela Chama-se tempo O tempo que ela se pregunte Para te dar esse presente Em nome dela E em nome de toda a família Eu acho que você não tem noção Do amor que você desperta Na Sheila Na sua família Estou muito feliz Muito honrado De verdade Estar aqui E essa aqui minha amiga Eu não sei se você já ouviu Mas Ela é só para você Quer ver? Pessoal Quem souber Solta a voz E essa aqui minha amiga Ela é só para você Segunda felicidade No khoat da sol Leica É num grande Tipo Ece É num grande Ela é só para você Eu não sei se você já ouviu Ela é só para você Minha amiga Do amor E para o Nero Revere, e para o Nero Revere, e para o Nero Revere, e para o Nero Revere. É pique, é pique, é pique, é pique, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora. Pode bater palmas para a nossa homenagem a namorante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!